A dica de hoje, pessoal, é como colar granito sobre piso. Nós estamos colando peças de granito sobre piso. E para esse tipo de colagem, pessoal, nós precisamos de um produto de altíssima aderência. Agora nós vamos partir para a aplicação. Já estamos aqui com o nosso fixo tudo já no nosso aplicador. E esse produto, pessoal, é um produto quatro vezes mais forte que o silicone. Primeiro a gente prepara as pedras, tá ok? A gente corta os quarenta e cinco, todas as duas pontas estão com quarenta e cinco feitos. E o que eu faço primeiro? Primeiro eu colo as pontas, tá? Depois eu colo a pedra maior. Então vamos colar essa ponta aqui, tá? Ela já está no lugar, já está no esquadro. Já colei a primeira lateral, vou colar a segunda lateral. E depois que as duas laterais estiverem coladas, a gente só levanta essa peça maior, cola, coloca o esquadro. Colado aquela primeira pecinha, pessoal, agora é a hora de colar a peça maior. Com as duas já coladas, já no esquadro, a gente só levanta essa peça grande, coloca dois cordões bem grossos, espalha e vibra para que ele assente. Beleza? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que a gente já removeu a poeira tanto da base como da pedra com uma esponja úmida. Demos uma acelerada aqui, já passamos cordão em toda a extensão da pedra, como vocês podem ver. Agora é só de deitar a pedra no esquadro das outras duas e a gente dá uma vibrada para essa massa dar uma espalhada. Beleza, pessoal. Detalhe, esse produto te permite trabalhar com ele, pessoal, até 15 minutos para você poder mexer com as peças. Então, você aplicando o fix-tudo em qualquer produto que você for usar, você tem 15 minutos para poder mexer com as peças. Essa pedra aqui, pessoal, foi colada ontem à tarde. Vamos tentar tirar ela do lugar. Sem chance. Quer colar granito sobre piso cerâmico, sobre porcelanato? Quer colar vidro, mármore, sobre qualquer outra superfície, pessoal? Fix-tudo da Weber Cortisolit, produto monocomponente de altíssima aderência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.